Ninguém ouviu um som usado de dor no canto do Brasil Um momento triste sempre voou Desde que um índio guerreiro foi do cativeiro e de lá cantou Ninguém ouviu um canto de revolta pelos ares Do quilombo dos palmares onde se refugiou Fora a luta dos incompetentes, pela quebra da corrente Nada adiantou E ninguém faz de paz em guerra Todo o povo dessa terra Quando pode cantar Nada adiantou Chegou a noite feia É isso o desejador Mas que a manhã É como um trabalhador Esse canto que devia ser um corpo de alegria Sou apenas um som de dor Ouviu um som usado de dor no canto do Brasil O abenço triste sempre ecoou Desde que o vídeo que eu quero Só pra te ver o vídeo lá, só pra cá, por Nem aguento hoje Um canto de verdade Um canto de verdade Do quilômetro dos palmares Onde se refugiar Fora a luta dos inconvidentes Pela quebra da corrente Nada adiantou E se ver que faz de paz e guerra Todo o povo dessa terra Quando pode cantar Que é só de dor Oh 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 Obrigado.